Bom, e nessa semana aqui a gente vai começar a falar, e até o final do ano, sobre o Brasileirão. E tem muita novidade, né, Carson? Tudo bom? Sim, muitas novidades. O Campeonato Brasileiro, que na minha opinião é a competição a nível de clube mais importante, mais interessante, reúne todos os clubes do país, nas suas várias divisões, é claro que o interesse é maior se volta à Série A. E o Campeonato começou no sábado, o São Paulo, estreando a volta do Pátio, enfrenta o Botafogo, venceu 2 a 0, uma vitória merecida, com algumas curiosidades. A curiosidade é, por exemplo, a tática por parte do Botafogo, fazendo uma primeira barreira na cobrança de falta, exatamente no lugar em que o goleiro deixa aberto para ver a bola. Então você faz a barreira e a ideia é fazer com que o goleiro só veja a bola no momento que está chegando. No caso não deu certo, mas praticamente achei uma ideia interessante. Quanto ao Pátio, vale o mesmo julgamento que eu faço do Cuca. Temos que dar no mínimo dois meses de trabalho para ele entrar em forma e se é realmente útil aí podemos julgar, como daqui a dois meses também vamos poder julgar o trabalho do Cuca. Por enquanto, três pontos e três pontos são sempre úteis no Campeonato longo. E o Pátio falou mesmo que ele ficou quatro meses parado. Exato. Então, está pagando o Pátio. Está pagando o Pátio ou São Paulo? E ele também declara que ele gostaria de entrar já no seu nível top. No domingo tivemos a curiosidade do enfrentamento do campeão da Série A com o campeão da Série B. O Palmeiras não tomou conhecimento do Fortaleza do Série, meteu 4 a 0. E esse jogo foi interessante porque mostrou, de uma forma até clamorosa, a diferença técnica entre os dois campeões. Sim, impressionante. Talvez não seja 4 a 0, enfim, mas há uma diferença e isso foi evidenciado no choque entre os campeões, os últimos campeões dos dois sertães. Depois tivemos um belíssimo resultado do Santos. O Santos foi lá a Porto Alegre, ganhou 2 a 1 do Grêmio, taticamente explorou muito bem as laterais do campo, conseguiu chegar à vitória. Talvez, e não me leve a mal os torcedores do Santos, pelo que vimos no jogo, o empate teria sido um resultado mais justo, mais viável. Inclusive, o gol do Grêmio aconteceu no finzinho. Então, se poderá dizer, poderia ser 2 a 0 para o Santos. Enfim, aí, um resultado, eu repito, extremamente importante, porque vai ser muito difícil chegar lá em Porto Alegre e tirar os 3 pontos do Grêmio. O Grêmio é um dos grandes times desse campeonato. Isso, para mim, é indiscutível. Depois tivemos o Corinthians. O Corinthians foi à Bahia e me surpreendeu, me surpreendeu negativamente, porque normalmente o Corinthians, quando consegue sair à frente, depois se veja e segura. Se fechou, mas não segurou nada. O Bahia virou, chegou aos 3 a 1. O Corinthians só fez o segundo gol, aos 94 da segunda. Então, apenas um dado estatístico, porque a superioridade do Bahia foi clara. O próprio Carilli admitiu, jogamos mal, o time todo jogou mal. A vantagem de ter um campeonato longo de turno e retorno, que um eventual passo em falso é depois absorvido sem qualquer problema. dá para recuperar tranquilamente. Até o Castro tomou descobertura. Exato. O que não é normal. Algo anormal aconteceu lá na Bahia. E depois, futebol carioca. Sim, futebol carioca e altos e baixos. Coitado do Vasco, está certo, o Vasco não estava muito bem. Mostrou isso, frente ao Fluminense. Mas levou uma lavada em Curitiba, no Atlético, de 4 a 1. E um jogo em que o time da casa foi claramente superior. Uma grande jornada do goleiro do Vasco, sendo a goleada era muito maior. E o Vasco tem que pôr as barbas de molho, porque não sei o que vai acontecer com ele. Claro, sendo demais, o campeonato vai ser interrompido pela Copa América e tal. Mas o cartão de visita está todo amassado. Exato. E tem que dar uma melhorada. Enquanto isso, o Flamengo teve um excepcional resultado. O Cruzeiro do Mano Maneiro é um excelente time. O Flamengo conseguiu virar, ganhou 3 a 1. Ganhou bem. É uma realidade desse campeonato. Como também o Cruzeiro, acho que terá uma campanha positiva no campeonato. E o Fluminense já não estava contente com o empate. Mas sofreu aquele gol de falta no Goiás. O Goiás levou três pontos, sinceramente inesperados, mas que serão muito úteis na classificação final. E os terçudores do Fluminense, é claro, ficaram na bronca, que era absolutamente esperado. Claro. E finalmente, a escrita que se mantém, Chapecoense, ganhou do Inter. São cinco jogos lá na casa da Chapecoense e cinco vitórias. A Inter realmente não consegue se encontrar lá. E foi um 2 a 0, sem nenhuma discussão. Então, o campeonato brasileiro que começou com surpresas, com resultados esperados, abre imensas perspectivas de saber o que vai acontecer daqui para adiante. Enfim, a apresentação, eu julgo, no todo, extremamente positiva e interessante. Inclusive com o VAR. Exato. Com o VAR, o VAR que esteve presente, eu acho que é uma certa má vontade, sobretudo, do público com o VAR. Isso pode se explicar, talvez, porque o VAR tem sido um pouco demorado. Sim. Acho que deveria se encontrar uma forma de a resposta ser mais rápida. Ou talvez o árbitro, o árbitro de campo, ter mais confiança em si mesmo, porque me dá a impressão, pode ser que eu esteja totalmente errado, mas que, já que tem o VAR, o árbitro diz, bom, tem o VAR, vamos ver o que é. E joga para o VAR a eventual responsabilidade. Não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas a impressão que me dá é essa, é que o árbitro está usando o VAR como uma muleta. Sim. Para ajudar a coisa. Bom, falando nisso, vamos falar também do futebol lá fora. Lá fora. O PSG conseguiu a proeza, sim, porque a proeza, de perder a Copa da França. Já tinha sido eliminado era a Copa da Liga. Uma Copa da Liga francesa é uma Copa, digamos, de férias B. Ninguém dá muita importância. De qualquer forma, ele tinha sido eliminado pelo Gui Camp, que é um coitadinho. Timeco. É um timeco. É como aqui, sei lá, Palmeiras ser eliminado por um time da terceira divisão. Mas enfim, aquilo passou, ninguém deu importância. frente ao Rennes, o Rennes não é uma equipe de primeiríssima linha, está em décimo primeiro lugar no campeonato. O PSG começou muito bem, fez 2 a 0, o Neymar jogou muito bem, fez um belo gol, o Daniel Alves tinha feito outro no começo, mas aí teve um gol contra, acabou cedendo empate, foi para os pênaltis, 6 a 5, e foi eliminado. E o que acontece, na Copa da França, tem toda aquela escadaria para que, tanto o time vencedor como o time perdedor, subam até o palco de honra para receberem seus prêmios. Medalha de Ouro, no caso, é a Copa Vencedora de Prata para os derrotados. E teve um cara, um gaiato, da torcida do Rennes, que começou a xingar todos os jogadores. Primeiro xingou Buffon, xingar Buffon muito fácil, porque Buffon, em frase ele é palhaço, então é só chamá-lo pelo nome. Depois xingou Gerratti, dizendo que ele é racista, que não gosta de negro. Aí chegou, e os caras passaram, entra de uma linha, entra pelo outro, entra pelo outro. Chegou o Neymar, que já está louco na vida, e o cara disse que ele não sabia jogar. E o Neymar deu um soco nele. Sim. E o cara riu, você viu? Claro. Aí disse que sangrou, ficou na dúvida de apresentar uma queixa à crime na polícia, mas ficou tudo por isso mesmo. Aí, uma declaração do Neymar, que me chamou a atenção, que ele diz, ninguém tem sangue de barata. Olha, quem está nessa posição, tem que aceitar tanto as vaias, como os elogios. Seria como, você faz uma ópera, aí o tenor não consegue ir até o limite do agudo, tal, o pessoal começa a vaiar, e ele, isso aí você vai tomar a satisfação dos que vai. Tem que aceitar. Quando o torcedor compra o ingresso, ele compra o direito de vaiar ou aplaudir. É claro, se é num teatro, é muito mais simples, porque no teatro ele gosta, bate palma, não gosta, fica quieto, e o silêncio já é uma condenação. No campo de futebol, a coisa é um pouco mais goliárdica, se podemos dizer, é um pouco mais vai na brincadeira, mas o jogador tem que saber entender, dizer, o que fala, não me interessa, entra com o vídeo, sai para o outro, não doem, nem satisfação, nem nada, porque se você não dá satisfação, mesmo o cara que xinga, fica meio sem graça, porque é como você olhar no espelho e só ver tua cara, não ver outro. Aí, o Neymar, realmente, tem que aprender a conviver com isso. De qualquer forma, é apenas uma opinião puramente pessoal, se ele acha que não dá para aguentar isso, o problema é dele. E teve uma coisa, não sei se você viu essa entrevista dele, em que ele criticou severamente o time do PSG. Sim. Aliás, é muito gozado ver o Neymar assumir esse papel de alguém que repreende os maiores, que ensina, não é algo a que ele tenha nos acostumado, mas de qualquer forma, nesse caso, ele tem toda a razão. No PSG, tem uma garotada que ainda não sentiu bem essa diferença de que é obrigatório ganhar, porque é muito melhor. Sim. E, quando não ganha, é claro, é submetido às críticas, as mais severas, porque, repito, pelo dinheiro envolvido, pela superioridade técnica do elenco em relação aos demais, vencer em casa, vencer na França, é obrigação. Champions e outra coisa. Exatamente. Tá bom, mais alguma coisa de futebol? Não. Ficamos com isso e com essa curiosidade do Neymar ensinando os garotos. Exatamente. E você que está conectado aqui no site do CarSug, no portal CarSug, continue por aqui, é www.carsug.com.br, passa lá no Facebook, que é facebook.com barra claudio ponto CarSug, dá um pulo lá no YouTube e assine o canal. É youtube.com barra claudio CarSug. E aí, se você estiver aqui no Vida Moderna, também é www.vidamoderna.com.br, Facebook é facebook.com barra canal Vida Moderna, e o YouTube, youtube.com barra canal Vida Moderna. Tchau.